Essa blusa é a linha, Ed. Essa blusa não existe. Eu vou trazer uma pessoa participar aqui. Eu tive uma ideia. Entendeu? Volto já, rapidinho. Ai, meu Deus. Será que é o quê, hein? Volto já. Vamos procurar uma coisa pra gente. Laranja. Coisa rosa. Não, que dá música de laranja. É calcada. Eu amo provas, sabia? Quando o meu time é rosa, então, dá um gás, né? Eu tive uma ideia. E se a gente customizar os nossos abadá? Dia do Detox Digital! Isso! Bem-vindos, queridos. Vanessa, só de maldadezinha, querida. Você escolheu o time errado, sabe por quê? Lucas Guimarães já é capaz de te falar. Não quero o Lucas! 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 Saca o Lucas! Sai! 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 Eu amei quando o Lucas chegou. Se eu soubesse que o Lucas ia pro rosa, eu tinha escolhido o time rosa. Mas só que eu fui boa e escolhi o time laranja. Ai, eu fiquei muito mal porque eu queria jogar com a Vanessa. Pra mim foi triste também ficar contra a Vanessa, mas eu fiquei feliz porque eu sabia que ela ia ajudar o meu time. Era melhor trocar ela pelo Lucas e o Lucas pra cá. E o Lucas, olha, foi injusto. Eu não gostei, não. Não vomiti. Isso aqui é o começo de uma nova era que se inicia na Mansão Maia. Que comecem os jogos! Vamos começar o último que ficar sentado na cadeira. Quem estiver com a camisa ou rosa ou laranja vai ser o time vencedor. Lembrando que vale tudo nesse jogo. Vai! Você foi a primeira a sair. Sabe por que, querida? Porque você ficou colada no Lucas. Vaza, vem pra cá. Essa é a minha estreja da cadeira. Vaza, vem pra cá. Zacarias, vem. Foi você. Vai pra cá. Velhinha, sai. Você é caçado! Começou! 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 Giovana, você tá fora, querida. Saia! 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 Tá cada vez mais afaneando, tá cada vez mais difícil. Bora, comece! Fora! 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 Querida, leve sua cadeira junto. Você perdeu. Perdedora. Fracassada. Só o Caio. É meu final. Caio! Vamos fazer pelo Caio. As fracassadas. As fracassadas. As fracassadas. Perderas. Eu não sou fracassada, não. As doidas. Perderas. Só tem você. Preste atenção. Caio, você tá por tudo, querido. Tem três de rosa e apenas você de laranja atômica. Ai, o Jovem... É, eu fico bom, né? Corre, você perdeu. Preste atenção. Só sobrou vocês três aí, ok? Que eu quero ver isso aqui pegar fogo. Corre, corre, corre. Corre, corre. Vai. Corre, corre. Eita. Ei, caramba! Ei, caramba! Ei, caramba! Ei, caramba! Ei, caramba! Nós somos um laranja! Agora é o Lucas. Solta meu marido. Lucas, só diz uma coisa pra você. Vai perder. O Lucas é bom de competição. Isso é fato. Um, dois, três e... E ela disse assim, sabe a Vanessa? Que queria mesmo com o time do Lucas ganhar. Por mim a gente perde, eu quero que perca. Só digo, Vanessa, o que é isso? Você tem que torcer pela nossa equipe. Galera! Mãe! Ganhou, ganhou, ganhou. Caiu, ganhou. O Caio ganhou. A equipe de laranja abençoeu. A equipe de laranja é um ponto à frente de conseguir os seus telefones de volta, ok? 1, 2, 1, 2, 1